É uma chica Nike 12 Mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 Mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Minha tropa de ciclones tá nalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira som E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força segurar minha gás Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçado, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita ciclão Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Eu porto minha peita, minha peita ciclão Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Nike 12 Mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 Mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa É uma coisa diferente, parça, cê tá ligado mano Tá aqui doce Mola no bagulho Foda-se, cara Não dá mano, não dá coisa Tá louco, é hit brincando É hit brincando É uma chita no vídeo Foda-se É uma chita Tchopa de diamante, é hit brincando 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 Obrigado.